O seu nome é uma faca, me dilacerando O segredo é uma faca de dois gumes Morro de paixão, morro de ciúmes Você vive na estrela, incomunicável Você fala comigo e nem me vê Preciso olhar o céu pra compreender você O seu nome é uma faca, lâmina afiada Enterrada no peito até o fim É melhor morrer de uma vez Eu estou jogada aos teus pés Tenha dor de mim O seu nome é uma faca, me dilacerando O segredo é uma faca de dois gumes Morro de paixão, morro de ciúmes Você vive na estrela, incomunicável Você passa comigo e nem me vê Preciso olhar o céu pra compreender você O seu nome é uma faca, lâmina afiada O seu nome é uma faca, lâmina afiada Enterrada no peito até o fim É melhor morrer de uma vez Eu estou jogada aos teus pés Te amo aés Te amo a Ti A ti A ti A ti A ti A ti Obrigado.